Nós vamos encerrando agora neste momento. Para quem apostou, daqui a pouco no Jornal Nacional, você vai ver o Réveillon pelo mundo em capitais onde a virada já aconteceu. E como a tradição de outras culturas comemora a chegada do ano novo. Em nome de todos os que fazem o RBS Notícias, nós agradecemos a sua audiência no ano que termina e esperamos continuar com a sua companhia em 2017. Uma boa noite e um feliz ano novo a todos. Jornal Nacional RBS Notícias Oferecimento Banrisul Digital Clique e simplifique!